Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar morto, possa ter vida Porque se encontrar morto, possa ter vida Ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Então profetiza, porque se encontrar morto, possa ter vida Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto, possa ter vida Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar morto, possa ter vida Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar morto, possa ter vida Possa ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tentem entender Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos O que o olho não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu preparei, é o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa Quem pode deter uma igreja que vive buscando Batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando As portas do inferno jamais irão prevalecer Pois a igreja que ora é cheia do poder Enquanto a igreja ora algo acontece De forma sobrenatural o soberano desce Você está orando e nada está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se arrebenta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta Deus restaura Entra lá no impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De o justo ter feito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento